Verônica Silva aqui com a gente, bem-vinda! Muito obrigada! Bom carnaval pra você! Pra você também! Obrigado, querida! Hoje você veio nos ensinar uma camisa carnavalesca! Exatamente, uma camisa carnavalesca! E foi difícil achar essa camisa, e sabe o que eu fiz? Pegando o maridão, costumizei! Era uma camisa de manga longa, cortei a manga, pintei, e aí é isso aí! E ele tá descobrindo agora isso! Não, 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 ele me ajudou! Ele me ajudou! Então tá bom! Porque meu marido, ele agora tem uma certa barriguinha, sabe? Ele era bem maguei, agora tem uma barriguinha! Aí ele fala assim pra mim que as roupas encolheram! Então como a roupa não cabia mais fechadinha, agora ele vai usar como um coletinho! Entendeu? Boa dica! Olha eu entregando o marido aqui, né? Olha isso! Ai, Verônica! Mas ficou linda essa pintura que você fez! Ficou bem diferente, né? Olha! Que era uma camisa branca! Era aí, de manga longa! É, de manga longa! Uma camisa básica, branca, de manga longa! Ele usava pra trabalhar e tal! Uma ideia boa pra fazer com as roupas que encolheram! Sim, pra encolher! As roupas encolheram! Gostei! Ou aquela mais... E pra ser sincera, como ela é branca e era de escritório, ela tinha umas manchinhas amarelinhas! Então! Você fez uma outra roupagem nela mesmo! Não desperdice! Não desperdice! Exatamente! É verdade! Porque acontece isso mesmo, né? Exatamente! Elas mancham fácil, né? É! Camisa costuma manchar mais, né? É! É bem fácil mesmo manchar! E eu gostei muito desse colorido, dessa pintura que você traz aí! É uma pintura bem fácil! Vocês vão ver! A tinta neon, parece neon! Rosa neon, isso! Mas quem não tiver neon também pode brincar com cores como amarelo-limão, ou um rosa mais puxado pra um rosa, né? Um pink, essas coisas! Muito bom! Vamos começar! Então, eu observo que você vai fazer aqui numa camiseta, que também é uma opção! Isso! É que eu não achei outra camisa do marido! Aí já era demais, né? Aí teve que ser essa mesmo! Uma camiseta mais simples, mas é como você falou, também é uma opção! Então, ali eu trouxe uma outra camisa que eu tinha feito, camiseta nesse caso, que eu tinha feito um guarda-chuva de frevo, e aí é mais feminina, e eu fui customizando com o extenso aqui na gola e etc, com fitinhas! Nossa, legal! Então você pode usar como você quiser! Que ótima dica! Aqui ela tá numa placa? Isso! Essa plaquinha aqui é aquela que a gente usa com cola permanente, pra deixar ela bem retinha, como se fosse uma tela, tá? Pra ficar mais fácil da gente pintar! Perfeito! Tá bom? Perfeito! Eu já adiantei um pedaço, porque a gente, quando for fazer a parte escura e os detalhes, é bom que esteja totalmente seco! Então pra gente não perder tempo, eu deixei um lado adiantado! Mas eu vou mostrar pra vocês como preencher aqui! Aqui, gente, é muito livre! A cor que você quiser, a cor que você gostar, a cor que combinar, que você gosta, fica à vontade, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Só preencher um pincelzinho largo, ó! Vou preenchendo, eu posso fazer da mesma cor que tá na aba, então seguindo as mesmas cores, eu posso fazer ao contrário, ou seja, o amarelo aqui, eu posso fazer como eu quiser! Ótimo! Tá? Então não fiquem preocupados se tá fazendo certo, se tá fazendo errado, se tem jeito certo, se tem jeito errado. O jeito certo é se divertir brincando e pintando. Aí é uma tinta pra tecido, né? Isso! Sempre usem a tinta certa pra cada superfície. Vai pintar na madeira? Tinta pra madeira! Vai pintar na tela? Tinta pra tela! Ah, mas eu uso tinta de tecido na tela, amores! No começo pode até funcionar, mas a durabilidade da peça é menor, porque não é o produto certo pra aquela superfície. Tem que pensar nisso, né? Tem que pensar, isso! Principalmente se você trabalha com vendas, né? Ó, e aí eu tô preenchendo, fazendo a mesclagem, é sempre bom fazendo isso com toda a tinta úmida ainda, ou seja, essa aqui tá úmida, quando eu coloco a próxima, tá vendo, ó? Eu sempre começo onde não tem tinta, aqui tem tinta, quero mesclar as cores. Eu venho onde não tem, e aí eu vou trazendo com movimentos circulares pra onde tem, pra poder mesclar. Ótimo! Certo? Ah, pra ficar bem suave, né? Bem suave, ó! Agora vamos entrar com outra, vou entrar aqui com o vermelho. Ó! E daí quando uma cor mistura a outra, forma uma terceira cor. E assim a gente vai preenchendo toda essa parte. Tô usando um pincel um pouquinho maior, quem quiser pode usar aquele pincel pituá, que normalmente a gente usa com estêncil. Também dá certo. Também dá certo. Vê, por que que você tá pintando dessa forma? Se eu vi que no seu desenho, por exemplo, tem as faixas pretas, não era melhor pintar faixa por faixa, assim é tão mais rápido pra quem não tem experiência. Do que ficar acertando da faixa, né? E já que o preto cobre qualquer outra cor, por que não fazer de uma forma mais fácil? É verdade, né? Não é? Porque ao invés da gente fazer primeiro a faixa preta e preencher, você primeiro preenche pra depois vir com a faixa. Porque senão eu vou ter que ter todo o cuidado de não borrar a cor colorida no preto ou vice-versa. E como essa cor não é muito escura de tinta, você ainda consegue visualizar o risco. Exatamente. Ó, tinta neon costuma ser um pouquinho mais translúcida. O que que é translúcido? Um pouquinho mais transparente mesmo pra dar esse efeito neon, tá? Aqui, sobre o rosa, eu vou colocar um pouquinho do azul só pra ficar um pouco rocheado. Agora uma dúvida, Verônica. Sim? Eu... Essa cor, essa tinta que você falou que ela é translúcida, né? Ela dá mais certo pra pintar em peças claras? Não, dá pra gente pintar em peças escuras, mas aí você colocaria uma base. Por exemplo, o branco, talvez. Ah, tá. Ou branco. Uma camiseta preta e colocaria uma base branca. Sim, branco, marfim, palha, que são cores bem clarinhas. Aí espera secar e depois aplica essa cor. Ah, ótimo. Tá? Ó, fizemos, certo? Já preenchemos aí. Isso. Enquanto eu seco um pouquinho, eu vou mostrar uma fita. Vou pegar um pincel um pouquinho menor e, de novo, é como vocês quiserem colocar a cor que vocês quiserem. Vou começar aqui com o vermelho. Ó, sempre preenchendo bem a trama do tecido. Ah, outra coisa que eu sugiro muito é que quando a gente vai pintar qualquer coisa nova, qualquer tecido novo, por exemplo, o tecido da camisa é diferente do da camiseta. Tá. O da camiseta, ele é mais algodão, é um pouquinho mais fofinho, então ele absorve mais. Já o da camiseta, da camisa, ele é mais como se fosse um percal, não é um percal, mas é como se fosse, que é mais liso. Que a tinta parece que nem passa por ele, já ultrapassa. É mesmo? É. Então, o que acontece? A gente sempre tem que testar um pouquinho. Ah, Vê, mas como é que eu vou testar se eu só tenho uma camisa? Testa no verso ou num detalhezinho da manga, alguma coisa assim, ou num lugar que você vai pintar depois. Ali, no caso dessa, você tinha as duas mangas pra testar. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu fui usar a caneta, que é caneta pra tecido, se eu apertava muito a caneta, expandia um pouquinho, porque aquele tecido não suga, então a minha mão tinha que ser um pouquinho mais leve. Entendi. Tá? Entendi. Ó, fiz isso, já vou entrar com laranja, a gente vai fazendo o degradê, ó. Nossa, vai ficar super colorida. É bem colorida. Muito linda. Só que o que é interessante, como a gente coloca o preto depois em algumas partes, eu não coloquei em todas, mas em algumas, aí fica um pouco mais, dá uma quebrada nesse colorido, né, pra quem não gosta muito. Mas pra quem gosta de coloridão, pode deixar sem o preto também. Ó, vai fazendo, tá vendo, ó? Você não diluiu nada essa tinta, né? Não, não há necessidade, porque, de novo, esse tecido é muito mais liso do que o tecido, por exemplo, de um pano de copa, que suga muita tinta. Sim. Então esse aqui, se eu passar, se eu diluir, se eu fizer alguma coisa, vai sugar demais, vai dar um outro efeito. É possível a gente diluir, sim, mas pra outro efeito. Tá. Tá? Aqui eu vou colocar o verde, de novo mesclando, ó. E na pontinha, o azul. Aí o que acontece? Na outra, como eu fiz muito forte o carbono, e eu não gosto que apareça o carbono, eu fiz alguns detalhes com tinta mais escura, e agora não foi o neon. O que eu fiz? Peguei um pouquinho do púrpura, ó, e fiz só isso aqui nas bordas. Eu queria tirar um pouco do carbono, tá vendo que tem um desenho de carbono? Aham. Isso é um acabamento, tá? Ó. Olha a diferença também. Isso aqui já é uma sombra. Sim, dá um contraste, né? Ó. Aí você pode fazer isso nele todo. Certo? Uhum. Faz nele todo. Por exemplo, aqui, se aqui é vermelho e eu coloquei bastante púrpura, aonde tá a laranjada, eu vou colocar um pouquinho menos. Ou eu posso trabalhar também com laranja, que é outra tinta de tecido, ó. Uhum. Tá? Só pra não ficar muito pesado. Perfeito. Bom, fiz todas as fitas, bonitinho, agora a gente quer fazer a parte preta. O que a gente vai fazer? Vou pegar o pincel, com a parte já seca aqui, ó, totalmente seca, aqui ainda tá úmido, a gente não vai fazer, vamos fazer essa aqui que tá seca. Uhum. A gente vai pegar o pincel, tinta na pontinha dele, tá vendo, ó, bem na pontinha. Deixa o pincelzinho de pé e trabalha uma borda, ó. Pega mais tinta, trabalha a outra borda e aí você vai preenchendo no meio. Certo? Perfeito. Vamos lá, vou mostrar de novo, ó. Tinta na metade do pincel. Vou inclinar o pincel. Ao invés de pegar a tinta assim, eu vou pegar assim, ó. Só de um lado. Certo? Só de um ladinho, ó. Ó, inclinei o pincel, só de um lado. Aí esse lado que tá a tinta... Esse lado eu vou colocar pra onde eu quero mais tinta. Então, por exemplo, eu quero fazer o contorno, então a tinta vai ficar do lado do contorno, ó. Sempre tem uma base de apoio. Ó meu dedinho aqui, ó, tá vendo? Agora, se aqui tivesse seca, eu ia tá apoiando assim. Sempre tem uma base de apoio. Agora eu quero o contorno pro outro lado. De novo, tinta na metade. Se a tinta tava pra cá, ó, vou virar o pincel e a tinta vem pro outro lado, ó. Até pra apoiar também é bom esperar secar, né? Sim. Ó, agora, por exemplo, eu não tô apoiando o dedinho, mas olha só meu braço inteirinho. Tá vendo, ó? Apoiado. Tá posicionado embaixo. Aí você preenche tudo. Todas as partes que são pretas no seu desenho. Quem gosta de usar extensio, pode usar extensio, fica à vontade. Quem não gosta de usar extensio, deixa só como eu deixei o modelo lá. Ó. Certo? Pra as partes mais fininhas, eu gosto de usar o pincel mais fininho, tá vendo? A gente chama ele de pincel chato, porque ele é bem achatadinho. Olha como ele é fino, ó. Até some na imagem, tá vendo? É mesmo. Ó, viu? Aí eu gosto de usar esse pincel pra fazer as bordinhas. Vê? Não tenho experiência, não acho esse pincel, nem sei o nome desse pincel. Ou eu quero pintar uma camiseta com as crianças, ou pra passear no bloquinho, ou pode usar uma caneta também pra tecido, ó. Tá. Lembrando que tem que tá tudo seco, tá? Então a gente pode usar... Lembre-se que eu falei, não aperta. A gente pode usar a caneta pra tecido. Fazendo os contornos aí, né? Exatamente. Tá bom? Ótimo. Terminado, a gente pode colocar um pouquinho de brilho aqui, quando secar, que foi o que eu fiz no nosso modelo. Essa camiseta é assim. Se juntar todo o tempo que eu trabalhei nela, eu trabalhei 40 minutos. Nela toda. Tá. Só que ela demora um pouquinho os processos. Por quê? Porque você faz, espera secar, e depois vai fazendo outra parte. Porque, por exemplo, pra passar o glitter, tem que esperar secar um pouquinho. Mas aí, se vocês tiverem um secador... Ah, naquela tá com glitter, ó. Isso. Tá vendo como dá outra carinha? É verdade. Se você tiver um secador... Eu, por exemplo, coloquei um ventilador assim, ó. Aí o ventilador tava rodando, aí ele ia e secava. Agora, se você tiver... Pode acelerar. Pode. Se tiver um secador, você faz assim. Nunca deixa parado num lugar só, porque é tinta, é um produto químico, ele pode plastificar. Então é só você fazer assim, ó. Vai andando mesmo com ele, que ele seca no máximo cinco minutinhos. E aí você vai pro próximo processo. Ótimo. Tá? Perfeito. Mesma coisa nas notinhas musicais, depois eu contornei com preto. Ah, mais uma dica. Pras notinhas, pra fazer um contorno mais grosso, se quiser usar esse pincel, é a mesma coisa. Tinta na ponta, vem aqui, ó. E faz. Na notinha, a mesma coisa, ó. Vou seguir esse aqui pra vocês verem, ó. Fiz uma parte com caneta, ó. Ou, se quiser, pode usar caneta também. Tá? Perfeito. Muito bom, hein? É isso. E fácil de fazer, né? Gostoso. Fácil, rapidinho, colorido. Colorir uma camiseta que você tem aí na sua casa. Esse aí, no caso, é pra tirar as manchinhas amarelas, que eu acho que é de molho, né? Mas não vou falar nada, não. Eu fiz umas estrelinhas, sabe? Bem pequenininhas, assim, ó, com estêncil. E aí, pronto. Ah, foi com estêncil que você fez? Foi, foi com estêncil. Mas quem não tiver estêncil, também pode fazer poazinho. Pega o lado contrário do pincel e faz um monte de bolinhas. Tem umas bolinhas também que você fez ali, né? Sim, sim. Também foi com estêncil. Que bonito, hein? Fácil de fazer. Então, é só usar a imaginação mesmo e brincar com as cores que você mais gosta. Não precisa ser exatamente as cores que eu usei e pode ser a cor que você gosta. Muito bom. O detalhe do branco você fez com que pincel? Ah, o detalhe do branco eu fiz com o filete, mas só depois de seco também. Tem que esperar secar. Espera secar tudo e aí você trabalha com o filetinho. Ótimo, muito bom. Certo? Olha aí os detalhes pra vocês verem da peça e reproduzirem e se inspirarem em casa. Eu quero mostrar. São almofadas que estão ali, Verônica? São, são almofadas. Que lindas. Eu quis trazer coisas bem coloridas. Nossa, que bonitas. Ah, e lá também tá aquela que eu falei do... Do... Eu esqueço o nome disso. Guarda-chuvinha. Ah, tá, tá. Da sombrinha do... Ah, lá embaixo. É. Ó, lá embaixo que bonito. É outra camiseta. Só que esse é camiseta. Isso. Que linda. Uau! Ah, que demais. Gostei, hein? Muito bonito. Tá combinando com o nosso cenário aqui. Não é? Que legal. Sigam lá pra mais dicas de pintura em tecido. A Verônica nas redes sociais que aparece aí no vídeo, certo? Tchau. Música Música Obrigado.